O presidente Teixeira, esse lobby dos deputados cearenses é para a derrubada do veto, como é que está a negociação? Olha, por informação, má informação da equipe econômica, o presidente Dilma vetou a prerrogativa, a lei aprovada, que dá a prerrogativa das assembleias emancipar distritos. Nós temos no Ceará plenas condições de emancipar 20, 30 distritos, são importantes. Eu sou a favor e sou da tese da descentralização administrativa como forma de garantir que essas regiões possam se desenvolver. O prejuízo para a União é zero, porque todo esse recurso, ele será redistribuído para os municípios todos à existência. Então, nós estamos nessa tese, vamos fazer uma visita aos nossos parlamentares. A nível nacional, todos os estados estão se mobilizando nesse sentido e a gente acredita que a gente possa derrubar o veto, porque a presidente Dilma vai, inclusive, não vai fazer um trabalho para garantir esse veto. Nós estamos usando essa prerrogativa porque é fundamental que as assembleias voltem a discutir, a analisar projetos dessa monta com os critérios muito rígidos que foram criados. Quer dizer, não está mais naquele momento em que se criava município, como se criou município no sul e no sudeste de 2, 3 mil habitantes. Não. Agora tem exigências mínimas que podem se adequar e nós vamos garantir que vários distritos, como Pajussara, como Jurema, como tantos outros municípios, aí cerca de 30 municípios do Ceará, já tem condições plenas de virar município. O que você diz é que é ratear a pobreza, deputado. Não é ratear a pobreza, porque, olha, eu vou dar o exemplo dos últimos municípios emancipados do Ceará, inclusive Capuí, a minha cidade. Todas essas cidades lograram o seu desenvolvimento, perderam a condição de distrito abandonado, porque, na realidade, não que o município tenha culpa, mas qual é a chance que o distrito de Jurema pode ter para se desenvolver, e Pajussara, se estiverem ligados aos seus municípios humanos. Eles têm hoje toda uma estratégia, eles têm hoje condições plenas de se desenvolverem, criando a sua própria estrutura, sem prejuízo ao erário, coisa nenhuma, não se tem prejuízo, porque o desenvolvimento, só o desenvolvimento que isso vai gerar, causa ou garante que o prejuízo seja mínimo, inclusive, para os municípios humanos.